De mais um caso que aconteceu no município de Tijucas, quatro pessoas acabaram detidas e a nossa equipe de reportagem acompanhou o momento exato em que um deles saía da delegacia. A operação se iniciou às seis horas da manhã, dividimos em equipes, né? Três equipes cumpriram os mandados de prisões e busca e apreensão aqui em Tijucas e uma equipe foi até Canelinha, cumpri também um mandado apenas de busca e apreensão lá. E todos obteram êxito, as equipes obteram êxito de identificar e prender os alvos e todos foram conduzidos para a delegacia. Foi um apoio em conjunto entre a DEIC e a delegacia de Tijucas. Foram quatro presos, um em flagrante. Sim, um deles também foi atuado em flagrante que no momento que foi cumprida a busca, a prisão e a busca e a apreensão na casa dele também foi encontrado drogas e armas no local. Foi conduzido para cá, foi atuado em flagrante e será apresentado ao fórum provavelmente hoje à tarde. E a DEIC também tem dado um apoio constante aqui a fim de inibir o tráfico de drogas, até porque os traficantes, membros de facções aqui normalmente estão vinculados com a facção também em Florianópolis. Então há esse vínculo também, então é necessário esse trabalho em conjunto para a gente combater a criminalidade também aqui em Tijucas. Três deles já foram para a DEIC e um permaneceu em Tijucas. Sim, o que foi atuado em flagrante, permaneceu em Tijucas justamente em razão do flagrante, ele deve ser apresentado ao fórum. E os outros três que só foi cumprido o mandado de prisão, eles foram conduzidos para a DEIC. A prisão é temporária e as diligências serão feitas em Florianópolis junto à DEIC. Olha, parabéns aí pelo trabalho da nossa equipe de reportagem que conseguiu o momento exato em que um desses presos estava saindo da delegacia. Aí vocês ouviram o delegado Cleverson também, que relatou para a gente como é que foi esta ação da polícia orquestrada pela DEIC. A DEIC está vindo em Tijucas com muita frequência, tem feito grandes apreensões no nosso município.